Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo aqui, graças a Deus, está tudo bem. Estou aqui mais um dia e agora o céu está assim, ficando azulzinho, mas estava chovendo ainda pouco novamente. As plantinhas aqui ainda estão molhadas, me deu uma chovadinha ainda pouco. Espero que com você aí do outro lado também esteja tudo bem, com você, com sua família, com seus amigos. Para mim é uma satisfação ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, se sentiu o desejo, se inscreva. E vai ser muito gratificante ter você aqui conosco. Eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui neste canal Dicas de Cultivo em Casa, para mostrar algumas dicas que eu faço aqui em casa com minhas plantinhas. E assim, apenas sou uma curiosa, amo plantas, estou aqui amando estar fazendo estes vídeos com elas, com as minhas plantinhas, E hoje, 27 de julho, o canal está fazendo quatro meses, hoje, que eu comecei a postar os vídeos aqui no canal. Eu já tinha inscrição no YouTube, porém, eu nunca tinha postado nenhum vídeo. E um dia, fazendo o meu adubozinho de casca de banana, veio o desejo de filmar e postar na conta que eu já tinha no meu canal. E daí, graças a Deus, até o momento, cada dia mais, Deus vai me dando mais inspirações para estar aqui, filmando e postando aqui os vídeos. Já agradeço muito os mais de 280 inscritos, e graças a Deus estão aqui compartilhando comigo essa alegria, essa felicidade que é cultivar. Amo, 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 amo. Então, eu estou aqui agradecida a Deus, primeiramente, e a cada um de vocês que estão aí. Que a cada dia possamos estarmos juntos e felizes, que graças a Deus isso tem me trazido muita alegria. E algumas pessoas, alguns relatos, alguns testemunhos, também relatam. Estão felizes em cultivar e isso, para mim, é que é o mais importante. É ter feito algumas mudanças de pensamentos para o bem. Então, isso é maravilhoso. É incalculável a alegria que a gente sente sabendo disso. Um beijo, desde já, cada um. E um abraço bem apertado, porque eu estou muito feliz. Hoje são quatro meses. Como passar rápido o tempo. E continuo sendo grata, né? Sempre grata. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como está o desenvolvimento daquelas mudinhas que eu fiz. No caso, os galhos, as hastezinhas da rosa mesquita que eu fiz a poda. E para não jogar fora os galhinhos, eu coloquei na areia. E vou estar mostrando para vocês aqui agora, na sequência, como está o desenvolvimento deles. Cada um já está brotando. E isso me deixa muito feliz. E também vou mostrar a da rosinha normal, que eu fiz. Outra poda também, estava precisando. E também não joguei fora. Já coloquei as estaquinhas todinhas na areia. Vou passar para vocês agora, na sequência. Antes de mostrar, deixa eu mostrar essa belíssima rosa. Que desabrochou hoje aqui. Para vocês observarem, né? Que beleza! Se ela ficar paradinha, olha para isso. É dessa aqui que eu fiz a poda da minha roseira. E vou mostrar para vocês como é que estão as hastezinhas já na areia. Para, se Deus assim permitir, né? Fazer outras mudas. Pronto, está vendo aqui? São essas estaquinhas, né? Ou galhos, como queira chamar. Eu cortei e coloquei diretamente na areia. Aqui também, está vendo? Eu coloquei todos os galhos que eu achava que fosse possível. Eu já fui colocando. Então, essa daqui é da minha roseira. Aquela roseira normal, certo? Não faz muito tempo que eu coloquei. Eu creio que só uns dois, três dias. Então, ainda estão assim. Não tem nada ainda de brotação. Só está mesmo as estaquinhas. Agora, vejam as outras que eu coloquei da rosinha mesquita. Que beleza! Eu trouxe para essa área aqui, porque ainda está meio que o sol não apareceu muito. Aí, eu trouxe para ver se clareava mais. Mas, tem uma nuvem. Além, cobrindo um pouco o sol. Mas, eu creio que está dando para ver direitinho aqui, ó. Está vendo? Vou botar até um zoom aqui, para vocês observarem como está vendo os brotinhos de cada galhinho. Está vendo? Aqui, eu creio que já faz mais. Eu não anotei aqui, ao certo, a quantidade de dias. Mas, já faz mais de uns oito dias que eu coloquei aqui. Eu creio que faz. E, aí, olha aqui o outro. Como está? Isso é mais linda. Está vendo? Cada brotinho saindo. Então, é isso que nos deixa muito felizes. Ou seja, cada galhinho desse vai se tornar uma outra mudinha. Se Deus assim nos permitir, vai dar continuidade, né? Que, inclusive, olha essa mudinha aqui, como está. Graciosíssima. Já. Está vendo? Essa aqui, eu já plantei. Está até crescendo uma outra plantinha aqui. Mas, essa daqui, eu já plantei. Está vendo? Deixa eu colocar aqui um pouco no sol. Olha só, pessoal. O sol chegou. Olha só. Eu já coloquei na terrinha. Com adubozinho orgânico. E, olha como ela está se desenvolvendo. Linda, linda, linda. Estou apaixonada. Pelas nossas roseiras. E, ainda tenho outra aqui. Aqui, ó. Que, também, está se desenvolvendo. E, a outra mudinha foi aquela até que eu levei para a dona Graça. E, já tem uma mudinha lá, hein? Ó, linda. Dessa mesma época da... Dessa... Dessa colocação na areia. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Da dica de hoje. No caso, de relembrar e mostrar como está o desenvolvimento. E, espero, em breve, mostrar isso aqui, novamente, a vocês. Todas elas com os brotinhos. Se Deus assim permitir. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Se chegou até aqui. Muito obrigada por tudo que você tem feito. De estar interagindo. Mandando sua mensagem. Agradeço muito, muito. Sou grata a Deus por tudo. Grata, grata e grata. E um alegre quatro meses de canal. Que venha outros e outros. Quatro e quatro meses. E, assim, a gente dê continuidade a esse trabalho. Forte abraço. Fiquem com Deus. Eita, eita, eita. Vai rasgar, vai rasgar, vai rasgar. Vai rasgar, hein? É, rapaz. É uma força, é uma força. Rasgou. Eita, rasgou, rasgou, foi. Rasgou, foi, foi. Vai rasgar mais. Eita. Gastando a energia.